O jornalista e escritor Nonato Reis, que vai conversar com a gente sobre mais uma obra sua, né? E uma obra importante, porque faz uma justa homenagem a um colega nosso, que infelizmente já não está mais entre nós, que é o Djalma Rodrigues, o órfão e o jornalista. Nonato, mais uma vez aqui com a gente, bom dia, muito obrigado pela gentileza de estar aqui conversando com os nossos ouvintes. Bom dia Jorge, bom dia aos queridos ouvintes do Ponto Final, da nossa rádio Mirante News. Só uma correção viu Jorge, esse livro eu não escrevi, o livro quem escreveu foi o Djalma. E Djalma, 15 dias antes dele morrer, todo mundo sabe que Djalma enfrentou uma doença terrível, e ele não fez segredo disso, fez questão de tornar público, né? E durante a fase de tratamento, a primeira fase, ele começou a escrever textos de memória, né? Da vida dele. Eu leio os textos e, como sempre fui muito amigo do Djalma, a gente sempre foi muito próximo do outro, eu disse, Djalma, por que tu não transforma isso num livro? Isso é um documento importantíssimo, cara. Você é um personagem aí da imprensa e da própria história. Você devia escrever essas memórias. Aí ele gostou da ideia, no começo tímido, será esse que eu tenho condição de escrever um livro? Não, mas tem condição de escrever 10, 15, quantos você quiser. E ele começou a escrever e me passava os textos, ele ia me passando. Enfim, eu me tornei como se fosse co-autor do livro. E um dia, já na segunda fase do tratamento da doença, ele já havia terminado de escrever o livro, e eu estava cuidando da parte de edição. Ele me mandou um áudio, Jorge. Esse áudio foi, mais ou menos, uns 20 dias antes dele morrer. Esse áudio, eu só ouvi uma vez, eu não tive coragem de ouvir outra vez, né? Que era um Djalma completamente diferente, né? A voz já, né? Ele era sempre um cara, assim, muito otimista, ele ligava pra mim, e aí, barriga branca, a gente se tratava de barriga branca. Barriga branca, pra quem não sabe, é aquele cara caseiro, né? Ferrolho. É, exato, ferrolho, né? Eu sempre não me enquadrei muito nesse perfil da nossa profissão, né? Porque o jornalista, geralmente, ele é boêmio, né? Ele gosta da noite, gosta de beber, de farrear, e eu nunca fui assim, né? E desde muito tempo, o Djalma, que era um amante da noite, ele me tratava por barriga branca. Bom, enfim, esse áudio eu só tive coragem de ouvir uma vez. Nesse áudio, ele jogava a toalha, né? Ele me disse, Reis, não tem mais jeito, a batalha tá perdida, eu sei que não há mais o que fazer, e eu queria que tu terminasse o meu livro. Eu respondi pra ele que... Te deu essa missão, né? Me deu essa missão, e... Ao mesmo tempo, né, acho que gratificante, mas ao mesmo tempo espinhosa, porque é de um amigo, né? É muito complicado você estar se despedindo de uma pessoa, né? Claro, claro, que você gosta. É, aí, no último dia, Jorge, de vida dele, eu posso dizer que fui, dos jornalistas que conviveram com o Djalma, eu fui o único que se despediu efetivamente dele. Porque no último dia... Esse áudio ele mandou quanto tempo? Isso, uns 20 dias antes, tá aqui no meu celular. Nunca mais eu ouvi. E no dia da morte dele, porque a gente, mesmo assim, a gente se falava praticamente todos os dias, né? Todos os dias. Eu dizia, ô Djalma, tô achando que tua voz tá melhor, cara, tá recuperando as forças, tá tentando dar aquele ânimo pra ele, né? E, enfim, ele participou de todo o processo de edição do livro, deu sugestões, tira isso aqui, eu não quero assim, coloca essa foto. Enfim, participou ativamente do livro. E no último dia de vida dele, a Elineuza, né, esposa dele, mandou uma mensagem e disse, olha, Reis, se tu quiseres te despedir do teu amigo, tem que ser hoje. Caraca. De hoje não passa. Eu fui lá no Aldenora Belo. Pensei de tarde. Aí, Deus estava dizendo, não, rapaz, eu tenho que ir agora. Isso era um sábado. Eu vou ir agora logo. E fui, cheguei lá. O Djalma tava lúcido. Ele morreu à tarde desse dia. Eu fui de manhã. Ele tava lúcido, só não tava conseguindo mais falar, mas tava lúcido. E eu, é, refiz, né, reiterei o compromisso, disse, Djalma, olha, você pode ficar tranquilo, que o livro é uma questão de honra pra mim. Esse livro vai sair. Eu me responsabilizo por tudo, por tudo. Você não se preocupa com nada, não te preocupa com despesa, com nada. Tudo vai sair por minha conta, né? E aí, fiquei rememorando, porque o Djalma era uma pessoa de um coração enorme, um cara de uma alma generosa. Pra ter uma ideia, Jorge, durante o tratamento do Djalma, ele se tratando de uma doença como essa, ele saía pra resolver o problema dos amigos, cara. Ele saía, sabe, nessas secretarias que ele tinha, ele tinha trânsito. Djalma era um cara muito bem relacionado, né, ele se dava com todo mundo. Eu me lembro que eu tava tentando aposentar um colega nosso, que tava numa situação muito difícil. e eu tava, não tava conseguindo, eu comentando com ele, Djalma, acho que eu não vou conseguir aposentar esse cara não, cara. Tá muito complicado pra mim. Ele disse, Reis, não te preocupa, eu vou sair contigo. A gente vai aposentar ele. Mas, cara, tu vai ter condições. Não, não te preocupa, vai ser até bom pra mim, cara. Vai ser até bom, mas eu vou estar me sentindo útil. E a gente saiu, rapaz, a gente andou por essa secreta, tu sabe como é, as coisas, né? E a gente conseguiu, cara, ficha financeira do cara, matrícula, ato de nomeação, desoneração. Você vai aposentar todos esses dados. Tudo, tudo, e o cara hoje tá aposentado. Aí eu disse pra ele, falando, enquanto ele foi uma pessoa boa, generosa e tal, eu disse, olha, Djalma, tu lembra daquele colega nosso que tu foste comigo pra tentar aposentar? Ele começou a rir, aí eu disse, pois ele, cara, ele tá se aposentando agora. Graças a ti, ele sorriu aí, apontou com o dedo assim pra mim. Eu disse, não, e eu e tu, mas se não fosse a tua participação, eu não tinha conseguido aposentar ele. Enfim, e eu assumi esse compromisso com ele, ele pegou a minha mão, que ele não podia abassalar, e colocou em cima do peito dele, cara. É uma imagem que você... Vai ficar eternizado, né? Vai ficar pra sempre eternizado. E graças a Deus, cara, desde a morte dele, eu me dediquei à edição desse livro. Não foi fácil, foi uma tarefa... Porque as pessoas olham o livro e pensam que aquilo é fácil. Não, não. Mas o livro dá muito trabalho, viu? Muito. Aliás, escrever um livro é fácil. Difícil é editar esse livro, fazer o processo de revisão, enfim, cuidar de gráfica, é muito complicado. E graças a Deus, o livro tá pronto, né? Chega dia 9 aqui, a gráfica já... Segunda-feira, né? Me garantiu, chega segunda-feira e no dia 14, se Deus quiser, já tá marcado lá com a AMEI, né? A gente vai fazer o lançamento desse livro, que eu disse para a Dijama, que a gente ia fazer uma grande homenagem para ele, os amigos dele iam prestar uma grande homenagem para ele no lançamento desse livro. Esquemática e justo. Isso. O Ófão e o Jornalista, esse título foi ele mesmo ou já foi uma ideia tua? Tudo foi ele. Se dependesse de mim, o título não seria esse. Na verdade, eu dei uma outra sugestão. Eu disse, não, Reis, o título vai ser esse porque nenhum outro título expressa tão bem o que eu quero com esse livro. Então, o Ófão e o Jornalista... Por que o Ófão e o Jornalista? Dijama perdeu a mãe dele, biológica, dona Bibi, aos sete anos e daí, a partir dos sete anos, ele se lança numa peregrinação, um menino, batendo de casa em casa, fugindo de uma casa para outra, às vezes, sem ter nem porquê, porque o Dijama, em 71, a mãe dele morreu em 65, ele tinha sete anos. Em 71, com 13 anos, ele tinha uma família muito bem estruturada, que acolheu ele com todo carinho, a família do desembargador Zé Bernardo, que são irmãos, se tornaram irmãos, lógico, pelos laços do afeto, e ele se entende para quê, de repente, ele conta mesmo que não tinha nenhuma razão aparente. Para esse comportamento. Ele fugiu de casa, ele sai de casa aos 13 anos, andando, meu irmão, a pé, aí vai pela estrada de ferro aqui, vai bater no Tibiri, ele anda até o Tibiri, chega no Tibiri e ele encontra lá uma oficina de carro, uma oficina mecânica, ele fica por lá, passa a noite lá, no dia seguinte, ele continua andando, vai bater em perizes, chega em perizes, aí ele é acolhido lá numa casa, sempre aquele jeito dele, despachado. Djalma é um cara assim que eu costumo dizer, e isso está no prefácio do livro que eu escrevi, que o Djalma, ninguém encarna tão bem a figura do malandro como o Djalma, mas o malandro, aquele sentido genuíno, o cara que sabe contornar todas as adversidades, ele é desse jeito, uma pessoa menina, que teve cinco mães, uma biológica e quatro mães adotivas, com a capacidade enorme de atrair, enfim, carismático, e aquele jeito dele despachado de ser, e teve todas essas mães, até aí, enfim, ele conta essa história aí, dos anos iniciais da vida dele, até ele se encontrar com o jornalismo. E como foi esse encontro? Pois é, o Djalma, primeiro ele foi para o CIOJ, ele era revisor lá do CIOJ, o Dijá Martins, ele conta isso, teve uma participação muito grande, o Dijá é uma figura lendária aqui do radialismo, jornalismo, enfim, empreendedor, e foi até prefeito de São Luís também, e o Dijá, gostou muito do Djalma, e o certo é que um dia ele vai bater, ele vai levar uma encomenda lá no, no, o jornal, nessa época, era do sistema difusora, que o Udiz Cruz era um dos editores do jornal, e o Udiz, é irmão do Djalma, irmão adotivo, né? Assim, pelo lado de pai, não é que você adotou, pelo lado, pelo lado, não, pelo lado de mãe, a Bibi era mãe também do Udiz, mas o pai, o pai do Udiz era outro, né? Enfim, e o Udiz chega lá, na hora, aí, rapaz, nós estamos precisando de um revisor, eu vim para cá, mas como, rapaz, eu nunca fiz revisão de, não, tu sabe sim, jogou ele lá na redação do jornal, né, e ele ficou fazendo revisão, e Djalma, era um cara assim, ele era muito curioso, né, e tal, ele começou a, praticamente, morar no jornal, e tudo ele observava, um dia, faltou, o, o, o cara que fazia política, que era o Ruizinho, não foi, o Ruizinho tava, né, chumbado, não foi, aí, rapaz, não tem ninguém pra fazer a ronda policial, é tu que vai fazer, o cara, aí, pronto, ficou nisso, aí, ele vai, daí, ele vai, 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 o grande espaço, né, até ele chegar no, no, do jornal de hoje, que pra mim, eh, jornal de hoje foi o ápice, né, para o Djalma, apesar dele, assim, como jornalista, apesar de ele ter ocupado muitos carros, mas ali ele, 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 ele atingiu o apogeu como profissional, né, porque eu costumo dizer que a redação do, do, do jornal de hoje, pra mim, foi a melhor redação de todos os tempos na imprensa do Maranhão, pelo grande número de, de jornalistas brilhantes, né, que, que reuniu a partir de Bernardo Coelho de Almeida, eh, Walter Rodrigues, e todos os grandes, eh, jornalistas, já são araúdes, pessoal mais antigo, e também as novas gerações, a partir de, de 85, trabalharam na redação do jornal de hoje, e o Djalma, pra mim, ele era, era a cabeça daquela, da, daquela engrenagem ali, porque o, o, o jornal de hoje, a alma do jornal de hoje era a Djalma, sabe, aquele estilo irreverente, leve, ousado, debochado, então, tudo isso tinha a ver com o Djalma, entendeu? Então, ali, pra mim, ele atinge o auge, né, da, da carreira de jornalista, e é quando a gente se encontra, quer dizer, eu cheguei lá, o Djalma já tava, eu cheguei em 85, e o Djalma chegou no Jornal de hoje em 82, que, ele já tava, tinha muita rodagem no Jornal de hoje, o Djalma já era secretário de redação quando eu cheguei no Jornal de hoje, e aí começa a nossa amizade a partir da, a partir do Jornal de hoje. Agora, Nonato, como foi a construção, assim, desse livro, com o Djalma debilitado por conta da doença, como é que foi isso, quanto tempo durou? É, aconteceu o seguinte, que a, a primeira fase da doença, ela não debilitou o Djalma, né, e foi, na verdade, foi uma surpresa pra gente, porque ele reagiu muito bem para a complexidade da doença, né, quando, quando a doença foi diagnosticada, ela já tava num estágio avançado, né, os médicos não foram tão otimistas em relação a isso, mas ele, ele se jogou, né, se entregou no tratamento, e assim, de uma forma assim até milagrosa, não, porque todo mundo que, que faz tratamento de quimioterapia, sabe, que é um tratamento muito pesado, tem muitas consequências no organismo, e ele não, Djalma não sentiu uma dor de cabeça, é mesmo, uma dor de cabeça, ele retirou o estômago, continuava comendo tudo, eu como tudo, eu não tenho, eu não me prevo de nada, mas como é que pode, uma pessoa sem estômago, com medo, não, ele tava me explicando como eram as coisas, eu só tenho que mastigar bem, porque o estômago, ele tem essa função inicial, né, de fazer a primeira digestão e tal, e depois jogar pro intestino, então, ele tava me explicando, a gente se encontrava, de vez em quando, a gente se encontrava em restaurante por aí, ele, ele gostava de ir pra restaurante com, com ela e Neuza, entendeu, então, ele, 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 ele enfrentou esse tratamento de uma forma inusitada, quando ele escreveu esse livro, ele tava muito bem, Jorge, muito bem de saúde, ele tinha perdido loja, emagreceu, né, mas tava muito bem, todos os sinais, é, clínicos, né, os indicadores, estavam tudo muito bem dele, é, os médicos se surpreenderam, deram ele por, por, por curado, por curado, entendeu, e a doença voltou dois meses depois, mas quando a doença voltou, ele já tinha escrito o livro, porque a Djalma, ele escreve numa velocidade, escrevia, né, numa velocidade espantosa, não conhecia ninguém que escrevesse um texto tão rápido quanto o Djalma, e um texto de qualidade, né. Agora, Nonato, tô conversando, gente, com o jornalista e escritor, Nonato Reis, que tá sendo responsável pelo lançamento desse livro, O Órfão e o Jornalista, livro que foi praticamente todo escrito, né, pelo Djalma Rodrigues, e, mas teve, obviamente, a supervisão do nosso Nonato Reis, Nonato, e, no livro ele relata essa relação com a doença? Não, ele não faz nenhuma menção com a doença, nenhuma menção, ele simplesmente ignora, né, porque ele começa, ele, ele faz, na verdade, um livro de memória, né, a doença representa o presente, né, e ele sempre se reporta ao passado, né, ele vai lá, ele vai pegar de sete anos e vem, né, e a intenção dele era fechar com essa fase da infância dele até chegar à fase adulta, mas sem fazer nenhuma conexão com a parte política, que já se envolveu muito com a política. ele foi, ele foi diretor da Câmara por 22 anos, diretor de comunicação. É, muito tempo. Teve participação em todas as eleições de presidente, ele, ele, sabe, ele, ele se envolvia na, 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 tem um caso até interessante, viu, Jorge, que eu vou contar aqui, é, foi o seguinte, em 92, o, o João Evangelista, é, eleito vereador de São Luís pelo segundo mandato, decidiu ser presidente da, da Câmara de Vereadores, e ele, é, enfrentou um páreo muito duro, que era o Tadeu Palácio. O Tadeu tinha sido referendado, a, a indicação do Tadeu como vereador, tinha sido, é, referendado pela Câmara, 16 vereadores, 21, tinha o apoio do, 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 do ex-prefeito Jackson Lago, que tinha, é, que tinha eleito a Conceição Andrade, então era um, era um nome muito forte, o, o João Evangelista decidiu, é, entrar na disputa, e chamou Djalma pra assessorá-lo, e Djalma disse que não tinha condição, porque na época o presidente era o Deco Soares, e ele era o diretor de comunicação do Deco Soares, que é um cargo de confiança, ele não poderia fazer isso sem a anuência do, do Deco Soares, e o Deco, Deco liberou o Djalma pra participar, né, da campanha do, do, do Evangelista, como assessor de imprensa, e, e aí o Djalma vai, vai assessorar o João Evangelista, e eles vão pra um, um congresso de vereadores em Curitiba, não, em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, em pleno, em pleno, em pleno auge ali, da, da, da campanha, né, é aquela, sabe como é aquela disputa de grupo, né, um diz uma coisa, outro diz outra, conta uma vantagem, um tá na frente, outro tem tantos votos, é desse jeito, né, e chega lá, em Foz do Iguaçu, o Djalma, é, senta numa mesa com o vereador Manga, que era considerado da tropa de choque do, do, do Tadeu Palácio. Manga, que foi dono do Cursinho, né. Isso tá no livro, né, é informação do Djalma, né, se não foi assim, Djalma tem que, ele tem que estar hoje em dia, ele tem que estar em conta, né. Bom, aí, conversando, né, o, o, o Djalma disse, Manga, o que que era preciso pra, pra te fechar com, com, com evangelista, porque tu sabe que, assim como tu, o evangelista vem da mesma origem, tem origem humilde, acho que vocês teriam mais facilidade de diálogo, inclusive, tal, aí o Manga disse, rapaz, pra me fechar com, com evangelista, só se ficasse na chapa dele, e com cargo, né, vice-presidente, né, Djalma não tinha carta branca de nada, João Evangelista, ele não tava sabendo de nada, foi aleatório, puro blefe, aí ele disse, não, eu, o João, me indicou pra, pra, pra fazer o articulador da chapa, então, pois então, tu fala com ele, que, que, se for nesses termos, eu, eu aceito apoiá-lo, rapaz, aí Djalma, volta, com o Evangelista, ó, João, as coisas tão nesse nível aqui, aí, não, chama ele, chama aí que nós vamos acertar isso aqui, o certo é que, o Manga foi pra Foz do Iguaçu, como aliado forte de Itadeu, e voltou como aliado do, do Evangelista, vice de João, e teve mais, aí chega aqui, aí tinha o Sebastião do Coroado, o Sebastião que não era nem de um, nem de outro, certo, tava ali como um pêndulo, pêndulo, uma hora pra um lado, outra hora pra outro, Djalma vai conversar com, com, com o Sebastião do lado, aí Djalma disse que, toda noite ia lá pra, pra tenda espírita do, do, do Sebastião, aí disse que o Sebastião disse que pegava e jogava uns busos, né, sobre o momento, né, e Djalma, mas, vereador, como é que tá a situação do João, esse rapaz, situação dele não é boa, situação tá pro lado aqui do Itadeu, ele precisa, e o que que é preciso pra, pra ficar boa, pra ficar boa, ele precisa fazer um trabalho forte, então vamos lá fazer esse trabalho, aí leva o Sebastião pra conversar com, com o João, com o trabalho forte, né, aí faz o trabalho forte, aí, rapaz, mas aí, a eleição era 1º de janeiro, né, junto com a posse dos vereadores e do prefeito. E o Sebastião tinha uma, uma, uma homenagem que ele fazia a Emanjá, era no último dia do ano, né, e o pessoal do, do João, Djalma, na verdade, principalmente, temendo que houvesse um assédio do outro lado, né, no, 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 Sebastião do Corado, botou uns, dois ou três seguranças ali, uma, uma, uma certa distância, discretamente, pra não deixar ninguém do outro lado. Ninguém, nenhum articulador do outro lado chegar. Se apresentar. Eu sei que, eu sei que, quando chega às 5 horas da manhã, parece que os vereadores, todos que tão apoiando o Evangelista, estão no hotel, ali perto, ali no Olho d'Água, né, Djalma chega com o Sebastião do Coroado, junto, pra entregar pro grupo, lá. É. E aí, o João ganha a eleição, pra te ver, assim, o peso que o Djalma tinha nessas articulações, né. E essa é apenas uma, né? Uma das... De várias histórias. De várias, de várias histórias, é verdade. Deu quantas páginas, o livro? O livro tem a faixa de 230 páginas. 230 páginas. 230 páginas. E, assim, o prefácio é teu? O prefácio é meu, e também tem um texto de apresentação do Carlos Nina, que é... Poxa, do advogado, né? É isso, muito amigo nosso também, né. O Carlos, ele fez um texto, né, despretencioso, ele nem sabia que a gente ia usar esse texto, né, fez um texto pra Djalma, ele gostava muito dessas cartas. Djalma escrevia cartas pra dona Bibi, né, pra dona Bibi, que muita gente não sabia quem era a dona Bibi, era a mãe de Djalma. A mãe dele. E aí, o Carlos Nina, lendo os textos, o Pedro Djalma escreveu esse livro, mas jogando na página dele, né, ele jogava, mandava pra mim e jogava na página dele, no Facebook, no blog que ele tinha. Ele jogava lá. Aí, o Carlos Nina, lendo, ficou muito tocado e escreveu o texto. Aí, Djalma disse, olha aí, Reis, o texto que o Carlos Nina escreveu. Aí, eu olhei e disse, Djalma, a gente tem que usar esse texto do Carlos Nina. Esse texto é muito bom, cara. Esse texto é excelente. E, rapaz, e agora como é que vai ser? Que tu já escreveu o prefácio, não tem problema, não. Eu jogo o meu texto e o texto dele também. Ficam duas apresentações, a gente não pode perder esse texto de jeito nenhum. Então, é assim. E de formas que o Carlos Nina, ele vai apresentar lá o livro de Djalma no dia 14, lá na AMEI. Então, vamos só confirmar. Então, o livro chega segunda-feira, né? Segunda-feira, dia nove. Você tem já. Foi em São Paulo? Isso, São Paulo. Aí, chega dia nove, dia quatorze, que vai ser sábado que vem. Sete horas da noite. Dezenove horas aonde? Lá na livraria AMEI do São Luiz Shopping. AMEI do São Luiz Shopping. Que já é um espaço consagrado lá para o escritor maranhense, né? É, verdade. Todo mundo lança o livro lá na AMEI, porque tem uma estrutura excelente. Família do Djalma vai estar presente, né? Toda família foi convidada, o desembargador Bernardo já me garantiu que vai estar presente. Enfim, todo mundo vai estar lá. Muitos colegas, né? Todos os colegas e aproveita aqui esse microfone aqui, esse espaço aqui privilegiado, né? Da nossa rádio Mirante, para fazer esse convite extensivo a todos os colegas, todos os familiares, todos os amigos, todos os admiradores do Djalma, todas aquelas pessoas que tiveram convivência com ele, que compareçam lá na AMEI, né? No dia 14, no sábado, próximo sábado, sem ser agora, né? Esse agora, às 7 horas da noite. Só registrando aqui o Pedro Alcântara, acompanhando a gente, falando aqui muito bem do saudoso Djalma Rodrigues, também agradecendo o teu trabalho. Djalma Rodrigues, uma verdadeira enciclopédia da política maranhense, saudades eternas. Diz aqui o Nonato Nunes, do bairro de Fátima. Minha amiga Yudmir Amaral, que trabalhou na Câmara, e trabalha na Câmara, e trabalhou com o Djalma durante muito tempo, está dizendo lindas histórias do Djalma. Enfim, muitas pessoas se manifestando. Nonato, parabéns, cara. Missão cumprida. Missão cumprida, graças a Deus, né? Missão dada é missão cumprida. Por isso aí não dá para não cumprir. E para ver o quanto, como eu disse, foi gratificante, mas ao mesmo tempo deve ter sido dolorido, porque você está falando de uma pessoa que esteve muito próxima de ti durante muito tempo, e que infelizmente você praticamente viu morrer. Exatamente. E acompanhou todas essas dificuldades, mas é uma homenagem que a gente vai prestar ao Djalma. Mas em que pese esse sofrimento terrível, o que fica mesmo é a imagem da camaradagem, do companheirismo, da lealdade. Djalma foi um cara excepcional comigo. Um irmão para mim. Eu sempre dizia para ele que ele era um irmão. A gente se considerava irmão mesmo. O que ele me pedia era ordem, era uma lei. E o que eu pedia para ele também não tinha esse negócio de deixar para depois. Então a gente se dava muito bem. Era uma cumplicidade muito grande. E é isso que fica para a eternidade. A memória do companheiro, do amigo e do grande jornalista que ele foi, que me inspirou bastante. Quando eu cheguei no jornal de hoje, eu era um novato. Era praticamente um foca na profissão. E tive a honra de conviver com esses grandes personagens da imprensa maranhense. A radinha aprendeu bem. Aprendeu bem. Olha, o Augusto Acambota também lhe parabenizando, dizendo que vai adquirir o livro. Então, Augusto, a partir do próximo sábado, a gente estará às 19h na Livraria Amei do São Luiz Shop.